Em cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes recebeu o cargo do Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato. Bermudes tem 62 anos e está há quase 44 anos na Força Aérea Brasileira. Natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, o Tenente Brigadeiro Bermudes liderou ao longo da carreira diferentes organizações na FAB. Dentre elas, o projeto em que o Brasil desenvolveu uma aeronave de caça em parceria com a Itália. O oficial-general possui 4 mil horas de voo em 17 diferentes modelos de aeronaves. Entre os objetivos à frente do Comando da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Bermudes citou melhorar a capacitação dos profissionais e garantir os investimentos nos projetos estratégicos do setor. Nós somos daqueles que acreditam e apostam no futuro deste país. Por isso, continuaremos a investir na capacitação dos centros de pesquisas, dos campos de provas, das bases de lançamento de veículos destinados ao aeroespaço. Delineando, desse modo, a intensa participação do Comando da Aeronáutica no Programa Nacional de Atividades Espaciais. O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, orgulho da FAB e do Brasil, continuará formando profissionais de altíssima qualificação para impulsionar o desenvolvimento de atividades conjuntas dentro e fora do Brasil. Criada há 78 anos, a Força Aérea Brasileira conta com um efetivo de mais de 71 mil profissionais, sendo 66 mil militares e 5 mil civis. Os principais projetos estratégicos da FAB são o Cargueiro KC-390, o Caça Gripen e o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Cabe a Aeronáutica, entre outras atribuições, o controle e a defesa do espaço aéreo brasileiro. Em breve, passaremos a contar com o Cargueiro Multimissão KC-390, que certamente vai atender às necessidades das três forças. E também receberemos os Caças Inteligentes Gripen e NG. Ambos os projetos representam um grande ganho operacional na área da defesa brasileira. O seu comando também ficou marcado pela consolidação do conceito da dimensão 22. A sociedade brasileira agora pode compreender melhor a responsabilidade da FAB sobre os 22 milhões de quilômetros quadrados, controlando, defendendo e integrando o nosso país de dimensões continentais. Ao final da transmissão de cargo do Comando da Aeronáutica, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está avaliando o processo de venda da Embraer. Seria muito bom essa fusão, mas nós não podemos, como está na última proposta, daqui a cinco anos tudo pode ser repassado para o outro lado. A preocupação nossa é essa, é um patrimônio nosso. Sabemos da necessidade dessa fusão até para que ela consiga a competitividade e não venha se perder com o tempo. Obrigado. Obrigado.